Boa noite Vencemos mais um dia, que Deus em sua grandeza ouça as nossas orações e nos dê um amanhã de grandes respostas. Amém. Durma bem e descanse para amanhã despertar com energias renovadas e ter um excelente dia. Quem conversa com Deus está sempre em boa companhia e à noite tem descanso das fadigas do dia. Lindos sonhos. Deus existe e na sua imensa bondade nos ensina a ter fé e inúmeras vezes nos carrega nos braços e assim a nossa vida segue. Que seu caminho seja sempre de luz, feito de paz e abençoado com todo o amor de Deus. Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite